Fala ai pessoal do canal Chaveira Velho Estou aqui no chaveira velho para o Norte do Paraná Não peguei na hora Os jogadores da região até que vem a vitória O canal é ruim Mas... A excursão do chaveira velho para o Norte do Paraná Eu creio que se encerra Foi... Tarela de água Isso ai O canal do chaveira velho O canal do chaveira velho Acredito ai Mais uma vez tem que me pegar uma Um abraço Um abraço para vocês Fiquei com essa imagem O chaveira velho do MacGyver Fiquei com essa imagem Fiquei com essa imagem curta ai Olha só que está no outro lugar Um abraço para vocês Fiquei com essa imagem Essa imagem ai Linda imagem Bonita Olha parece um mar Não é mar É água doce Vai onde que vai isso ai Um abraço ai do chaveira velho para vocês Fiquei com Deus Curta ai pessoal Aqui a represa do Chavantes Que vem no chave Deus abençoe Tchau 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 tchau